Pois é, rapaziada, vocês conseguiram. Pra vocês que estão perdidos, há alguns dias atrás eu postei um vídeo não somente neste canal aqui, como também nos meus outros canais do YouTube, aonde eu basicamente falo que iria fazer algumas arrecadações aí pra galera do Rio Grande do Sul e também pra outras duas pessoas que eu queria muito ajudar, que no caso se trata do Falcon, né, com a cachorrinha dele, a Kate, né, que pra vocês que estão por fora precisou fazer algumas cirurgias emergenciais aí por conta de um tumor que acabou crescendo na tetinha dela. E também, é claro, pra minha querida amiga e também criadora de conteúdo, Alexia Reis, que infelizmente acabou sendo uma das vítimas das chuvas que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. E logo depois da postagem desse meu vídeo, eu acabei dedicando a semana seguinte aí pra fazer lives especificamente pra arrecadar dinheiro pra poder ajudar toda essa galera. E isso acabou resultando em quatro lives que eu fiz lá no meu canal de lives, que caso você não saiba, eu faço três lives por semana lá. Então, se você ainda não acompanha, aproveita e se inscreve lá também pra acompanhar. O link tá aqui embaixo na descrição. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso mais pra frente do vídeo. Então, eu não quero fugir muito do assunto. Mas, enfim, eu acabei fazendo quatro lives lá. Inicialmente, galera, eu havia colocado na minha cabeça que, porra, qualquer valor que chegar é mais do que bem-vindo. Eu divido esse valor entre as pessoas que eu quero ajudar e tá tudo certo. Independente se forem mil, dois mil, três mil reais, enfim, qualquer valor vai ser mais do que o suficiente pra poder fazer a minha parte. Então, na primeira live, eu havia estipulado uma meta de cinco mil reais aí, pensando que eu bateria essa meta ao longo de todas as lives que eu fizesse ao longo da semana. Só que, pra minha surpresa, rapaziada, logo na primeira live, a gente conseguiu arrecadar mais de sete mil reais. Pois é, galera. Eu fiquei sem palavras, honestamente. Eu não tenho palavras até agora pra descrever o que eu senti naquele momento, apesar de eu ter ficado extremamente embriagado naquela live. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, mas enfim. Com essa determinação e essa motivação, eu decidi continuar fazendo as lives de arrecadação. E acabou que, no final da última live da semana, a gente arrecadou aí um valor total de quase 12 mil reais. E, honestamente, eu não consigo colocar em palavras o quão feliz eu fiquei vendo tudo isso acontecer, vendo toda a comoção do pessoal, a galera chegando, doando, qualquer valor que seja. Teve gente que doou um real, cinco, dez, cem reais. Qualquer valor que vocês tenham mandado foi uma puta de uma ajuda, galera. Então, sério, foi de estourar a cabeça, assim. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer uma parada tão legal como essa que a gente fez. E olha que eu já tinha feito uma arrecadação há muitos anos atrás. Eu lembro de ter jogado um jogo aqui no canal da franquia do Five Nights at Freddy's, chamado Fred in Space 2. E nessa live aí, que inclusive rolou lá no ano de 2019, a gente conseguiu arrecadar uma média aí de duzentos e poucos reais, aonde a gente doou pra um hospital na época. Sério, gente, vocês têm noção do que vocês fizeram? Vocês têm noção do tanto de gente que vocês conseguiram ajudar? E eu tô falando vocês aí, não sou eu. Eu fui só o entretenimento da vez que fez a arrecadação e as horas de live. Vocês doaram. Vocês fizeram toda a movimentação, todas as doações e toda a ajuda vai vir diretamente de vocês. Então, sério, gente, muito obrigado. Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu fico extremamente orgulhoso da gente ter conseguido fazer tudo o que fizemos, gente. Então, sério, muito obrigado mesmo. Muito, muito, muito obrigado, velho. E é claro que eu estou aqui pra fazer a prestação de contas pra vocês, né? Obviamente pra galera também não pensar que eu simplesmente botei todo o dinheiro no meu bolso, me mudei pra um hotel em Las Vegas e gastei todo o meu dinheiro com, sei lá, cassino, drogas e DLC de The Sims 3, tá ligado? Então é exatamente isso que faremos nesse momento. Inclusive, pra vocês que estão se perguntando, sim, eu trouxe uma caneta aqui, mas eu não vou usar. Eu só quis trazer pra parecer intelectual, então eu vou manter a caneta aqui. Mas todas as coisas estão no computador, então eu vou ler pra vocês aqui. Bom, então eu vou começar a passar todos os valores pra vocês e obviamente que eu vou colocando na tela aí não somente os comprovantes de doações, como também as contas. Porque sim, precisaremos fazer alguns cálculos aqui e vocês já vão entender o porquê. Então vamos começar. Nessas lives que fizemos, galera, eu decidi focar as arrecadações mais especificamente nas doações em PIX. Por quê? Como toda a calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul ainda estava nos seus piores dias, eu queria fazer algo que fosse mais imediato pra ajudar toda a galera que a gente ajudou. Então eu optei por PIX, por quê? Quando vocês doam lá no Live PIX, o dinheiro já fica disponível pra mim e eu consigo sacar e já fazer as doações. Não significa que as doações que vocês fizeram por Superchat não serão consideradas. Inclusive, eu vou colocar todos os valores aqui, mas como vocês já sabem o que a gente fez no mês passado, eu só vou ver no final desse mês. Então ia ser uma grana que ia demorar muito mais pra chegar e a gente precisava de algo mais imediato, tá? Então só pra explicar, porque acho que acabou não ficando muito claro pra galera. Então por isso que eu sempre pedi as doações no PIX, mas independente disso, as doações no Superchat foram aceitas também e serão consideradas e colocadas na tela pra vocês, tá? Mas vamos começar com as do PIX aqui. Bom, no final da última live, a gente havia arrecadado um valor total de R$12.216,10, né? Só que vocês têm que levar em consideração, galera, que o Live PIX tem um desconto de 5%, pois é, todo o valor que está lá dentro, eles descontam 5%, o que faz com que o nosso valor líquido, né? No caso, o valor aí com os descontos já aplicados, seja o valor aí de R$11.606,39. E as doações feitas foram a seguinte, galera, a gente conseguiu doar aí o valor de R$2.885,00 pro Falcon, né? Que no caso se trata do valor total das cirurgias da Kate, pois ela precisou remover uma tetinha e também fazer a castração, o que acabou totalizando este valor, galera. Então a gente conseguiu cobrir todas as despesas da cirurgência. Além disso, a gente também doou o valor aí de R$4.115,00 pra nossa querida Alexia Reis. Inclusive, eu falei com ela há poucos dias atrás e ela informou que graças a esse dinheiro ela já conseguiu pegar algumas coisinhas de casa, conseguiu pegar cama e tudo mais. Então ela tá muito agradecida pela ajuda de todos vocês. Foi uma puta de uma ajuda, especialmente considerando aí que infelizmente a casa dela foi totalmente inundada e ela perdeu tudo e vai precisar reconstruir e comprar novamente todas as coisas que acabaram sendo perdidas, galera. Então isso foi do caralho, tá? Muito obrigado mais uma vez. Então vamos continuar aqui com as doações. Além disso, a gente também doou o valor aí de R$1.303,19 pras cozinhas solidárias, pra galera do MTST que tava lá fazendo marmita pra galera que tinha perdido a casa e tudo mais e ajudando toda a galera que infelizmente acabou perdendo tudo nessas enchentes. Então a gente fez essa doação aí pra galera ter um auxílio na compra de comida, marmita e tudo mais. Enfim, essas coisas todas. Além disso, eu também passei o mesmo valor, tá? Novamente, o valor de R$1.303,19 pro meu queridíssimo amigo Souzones, que caso você não tenha acompanhado, ele estava diretamente lá junto com a Carol, que é a noiva dele no caso, fazendo compras, corres, indo e voltando lá com todas as coisas que ele havia recebido aí por conta da arrecadação dele. Então eu decidi dar essa ajuda pra ele, considerando que ele também tava diretamente na linha de fogo pra poder ajudar, obviamente, eles a comprarem mais coisas também. E foi inclusive graças a uma conversa com o próprio Souzones que ele acabou me informando aí que a galera do Rio Grande do Sul tava tendo muito problema com água, velho. Eles estavam sem água pra beber, basicamente. E foi aí que ele me fez a recomendação de tentar comprar e enviar águas pra ele, né? Galera da live do Gavis, uma boa noite pra todo mundo. Só queria avisar vocês aí que todas as doações de vocês pro Rio Grande do Sul agora são muito bem-vindas. Nós vamos destinar elas pra todos os vocais mais necessitados o quanto antes. E só queria também falar que quem puder, tá no topo da prioridade aí, tá ajudando com o topo da prioridade aqui pra nós todos. O topo da prioridade é água, beleza? Quem olhar assim e dizer, não, eu quero contribuir com o que mais tá precisando, mais tá faltando água. A gente nem tem mais galão de 20 litros aqui nos lugares pra comprar. Então quem tiver a disponibilidade de aproveitar que os correios estão grátis aí pra doações e puder mandar água aqui pro pessoal, vocês não têm ideia do bem que vocês vão tá fazendo, viu? O quanto que vocês vão tá ajudando. Mas de qualquer forma, o bom e velho Pix com certeza vai ajudar e vamos agradecer muito. Quem puder ajudar com o que tiver, qualquer coisa, vai ser muito bem-vindo. Valeu família! E foi exatamente isso que eu fiz, galera. Eu conheci uma empresa aqui próximo de casa, que no caso é a empresa Santa Marta, tá? Olha só, tô mostrando aqui as notinhas pra vocês, que inclusive eu também vou tá colocando na tela aí pra que vocês possam verificar melhor, porque a gente conseguiu comprar aí com valor de 2 mil reais 90 galões de água. E sim, eu estou falando de galões de 20 litros. Eu optei por pegar o maior, porque além de acabar sendo mais barato e eu conseguir comprar mais águas pra mandar, eu acho que também ia acabar ficando muito mais prático, né? Então a gente conseguiu fechar essa parada, só que infelizmente eu não consegui levar tudo de uma vez. Primeiro porque é eu por mim mesmo, tá ligado? Sou eu e a Ju com um carro, indo e voltando com os nossos galões de água dentro do nosso carro, né? Porque caso vocês não saibam, a gente levou diretamente pro correio. E todas essas desventuras eu registrei lá no meu Instagram, que inclusive é uma rede social que eu vou acabar usando com muito mais frequência. Então se você quiser me acompanhar por lá, o link tá aqui embaixo na descrição. Me segue lá pra você poder ficar por dentro de todas as novidades também, tá? Mas enfim, eu acabei postando bastante stories lá, mostrando todo o processo e tudo mais. o carro lotadaço de galão de água atrás de mim, enfim. Deu um trabalho, tá? A gente não conseguiu fazer tudo isso em um dia, porque senão ia acabar prejudicando o estoque, obviamente, da empresa de água. Já que as reposições deles são feitas de formas semanais, e foi por isso que eu tive que pegar uma parte numa semana, depois esperar mais alguns dias e pegar outra parte, e por fim, levar a última parte, né? No caso, na primeira viagem a gente levou 20 galões, na segunda a gente levou 50 galões, e na última viagem levamos os últimos 20 galões. Totalizando aí, obviamente, 90 galões de águas entregues pro correio. E caso você não saiba, o correio está aceitando doações de forma gratuita. Tanto de água, quanto de comida, quanto de roupa, enfim. O que você puder mandar, junta essas coisas e leva pro correio, porque eles estão aceitando de forma totalmente gratuita, tá? Você só tem que fazer a separação de qual roupa é o quê, tipo, ah, roupa feminina infantil, roupa masculina adulta, enfim, esse tipo de coisa, tá? Você separa numa sacolinha, leva lá, e a galera já vai fazer todos os trâmites aí pra transportar todas essas coisas pra galera do Rio Grande do Sul, que apesar das chuvas terem baixado, eles ainda vão demorar muito tempo para reconstruírem tudo o que aconteceu por lá. Não é porque o assunto não tá mais em alta que vocês têm que parar de ajudar, tá bom? Continuem ajudando, continuem fazendo a boa, porque vocês vão estar salvando vidas, beleza? Inclusive, eu queria aproveitar muito pra agradecer nesse momento a galera do Santa Marta, tá? Inclusive, eu estou autorizado a colocar os dados dele aqui na tela pra que vocês possam conferir e tudo mais. Se você for de diadema, vai lá. Obviamente, eles entregam também com motoboys que, inclusive, me ajudaram com algumas dessas viagens, tá? Então, muito obrigado de coração. A galera foi super solista, super gente fina. E eu só tenho que agradecer a cada um deles aí por terem feito essa parada acontecer. Então, se você é de diadema, estou fazendo jabá aqui, vai dar uma moral pra eles, porque eles merecem demais, tá bom? Então, juntando todos os valores dessas doações que eu informei pra vocês, vocês verão que vai totalizar aí o valor de R$11.606,38, com um centavo de diferença do valor líquido pro valor doado. O porquê que deu esse um centavo de diferença, eu não faço a menor ideia, mas como eu não posso doar um centavo avulso, depois eu acrescento esse um centavo aí quando for fazer o resto das doações. E bom, galera, voltando a falar sobre as arrecadações, obviamente, eu havia citado pra vocês as arrecadações pelo Superchat, né? A galera que doou via Superchat e tudo mais. E acreditem, se quiser, a gente conseguiu arrecadar uma meta muito boa também, que no caso foi a meta de R$1.874,49 de valor bruto, né? No caso, vocês estão vendo na tela aí todas as estatísticas aí dessas lives que a gente fez lá no canal, e somando esse valor, totaliza esses R$1.874,49 que eu falei pra vocês. Só que lembrando, galera, esse valor eu ainda não recebi, eu vou receber no final desse mês. E leve em consideração que esse é o valor bruto, tá? Eu não sei exatamente quanto que o YouTube vai descontar. Eu sei que tem o desconto da plataforma e também tem o desconto do saque também, no caso do Banco Rendimento, mas eu vou verificar tudo certinho. E eu vou ter vocês também atualizados aí, seja pela comunidade aqui do canal, como também no meu Instagram, tá? Eu não quero simplesmente demorar, tipo, dois meses pra fazer essa prestação de contas, então já fiquem cientes do valor que foi acumulado no Superchat lá também, tá bom? E muito obrigado pra toda a galera que conseguiu doar, independente se foi no Pix ou no Superchat também, tá bom? Vocês são fodas, sério, de coração. Muito obrigado mesmo. Eu não consigo cansar de agradecer a vocês, tá ligado? Só que se vocês acham que acabou, galera, vocês estão muito enganados, porque eu acabei fazendo mais uma live de arrecadação junto do meu queridíssimo amigo Puma, né? E eu sei que algumas pessoas que são mais antigas aqui no canal devem estar se lembrando aí de quem eu estou falando, né? Ele não somente era um amigo meu de longa data, como também um dos donos aí de um dos melhores projetos que eu já participei na minha vida, que é o Crash Bandicoot Brasil, um canal totalmente dedicado a Crash, que acabou sendo encerrado lá no ano de 2019, mas hoje foi reativado, porque, bom, vocês sabem que eu tive uma treta aí bem pública com o Puma, a gente passou quase quatro anos sem se falarmos. E por conta de várias coisas, a gente acabou se acertando e tendo essa ideia de fazer essa primeira live juntas. Só que o Puma deu a ideia de fazermos essa primeira live aí em arrecadação também pra galera do Rio Grande do Sul. Então, assim, deixa eu explicar pra vocês, porque pode ficar meio confuso agora. Eu tenho um outro canal meu chamado Gabs Bandicoot. É um canal solo que eu tenho, onde eu foco também em Crash Bandicoot, que eu abri pouco tempo depois do fim do CBB, que é o Crash Bandicoot Brasil. E lá naquele canal eu também estava fazendo uma maratona de lives, que acabou demorando muito mais do que eu havia previsto, mas, enfim, era uma maratona onde eu pegava todas as relíquias de platina, que são aí os coletáveis mais difíceis nos jogos do Crash, né? E no último episódio dessa maratona, galera, por conta de uma meta que acabou sendo atingida na live anterior a essa última, fizemos essa live juntos pra gente poder arrecadar mais uma grana e podermos ajudar mais pessoas também. E é claro que a gente também, obviamente, focou no Pix por conta de motivos óbvios, só que também tivemos donations aí no Superchat que eu já vou falar pra vocês. E como se a minha surpresa já não estivesse acabado, a gente conseguiu arrecadar o valor bruto, galera, de R$ 2.542,07. Isso mais especificamente no Pix, o que levando em consideração o desconto que eu falei pra vocês, totaliza aí no valor líquido de R$ 2.415,07. E, cara, é muito foda, é muito legal ver toda essa galera aí se prontificando a ajudar outras pessoas a doar o valor que elas tiveram. Tipo, lembrando, muitas dessas doações que a gente recebeu eram pessoas doando, tipo, R$ 2.5,00, tá ligado? Eram doações baixas, mano. E isso é o que mais estoura a minha cabeça, foi muita gente doando. Então, sério, eu fiquei muito feliz de ver o tanto de gente aí que pôde ajudar nessa causa bacana, nessa outra live aí que a gente acabou fazendo pra arrecadar essa grana. Mas a gente ainda tava indeciso sobre o que a gente ia fazer com esse dinheiro. E aí a gente tirou alguns dias pra pensarmos e chegamos na seguinte decisão. Desse valor total arrecadado, galera, a gente decidiu dedicar R$ 500,00 pra ajudar a Alexia, obviamente, né, que eu já citei pra vocês, eu já havia mandado uma grana pra ela também, pra poder dar mais uma força pra ela na reconstrução da casa e das coisinhas dela. E aí, galera, a gente acabou tendo a seguinte ideia. Bom, Crash Bandicoot. O Crash se trata de um marsupial, de um Bandicoot, né? Então, que tal a gente ajudar os animais que foram resgatados lá no Rio Grande do Sul, né? E foi exatamente isso que a gente decidiu fazer. Então, todo o valor restante aí, mais especificamente o valor de R$ 1.915,07, a gente doou pro Abrigo da Matias Velho, que se trata de um abrigo de animais que já resgatou mais de 5 mil bichinhos perdidos. Então, cara, foi uma outra puta causa bacana que a gente conseguiu fazer também, porque, obviamente, a gente não pode esquecer que não foram somente pessoas que foram afetadas pelas chuvas, foram animais também, foram gatos, cachorros, até mesmo cavalos, como o caso do cavalo caramelo, que vocês viram que repercutiu bastante na mídia. Então, a gente queria fazer alguma coisa pra poder ajudar os animais, porque, obviamente, é uma causa que a gente sempre defende. Então, as devidas doações foram feitas, tá? Totalizando essas duas doações que eu informei pra vocês, vai totalizar aquele valor líquido que eu falei pra vocês de R$ 2.415,07. E é claro que eu não poderia esquecer dos superchats que foram doados nessa live, que totalizaram aí o valor de R$ 590,33 num valor bruto, sem contar os descontos que eu já falei pra vocês. O valor líquido dessa live também será doado aí quando eu receber mais pro final desse mês, tá? Então, já fiquem cientes dessa parada, beleza? Bom, e com isso, galera, eu creio que a gente tenha fechado aí as devidas prestações de contas que eu tava devendo pra vocês. Eu peço desculpas por ter demorado alguns dias pra fazer isso aqui, mas acabou acontecendo muita coisa no caminho e algumas delas, inclusive, eu queria aproveitar esse espaço pra falar com vocês. Inclusive, acabei de perceber que a minha tarraxinha caiu. Não sei se dá pra ver, ó. Tarraxinha do piercing na minha boca aqui, ó. Caiu do nada. Nem da gravação, tá ligado só? Deve ser porque eu falo pra caralho, talvez, não sei, mas enfim. Bom, galera, eu sei que eu acabei passando alguns dias sumidos sem postar vídeos aqui pra vocês, mas eu garanto que foi por um bom motivo, tá? Então, eu não sei nem por onde eu começo, mas eu vou tentar. Essa parte é totalmente sem roteiro, então eu vou fazer o meu melhor pra não enrolar muito aqui. Basicamente, galera, eu acabei passando por alguns dias muito ruins aqui. Pois é, galera, eu acabei passando esses dias pensando e repensando sobre várias coisas, várias questões envolvendo criação de conteúdo, pessoas que eu acabei conhecendo aí no meio desses últimos meses loucos aí que a gente passou e, cara, eu não vou entrar muito em detalhes pra vocês a respeito de tudo o que aconteceu, mas, cara, eu... Eu simplesmente broxei de criação de conteúdo, tá ligado? Eu confesso que fazia um bom tempo que eu não me sentia tão perdido assim, tá ligado? Eu não me lembro da última vez que eu falei com a minha mãe e o meu pai, com a Ju, com os meus amigos mais próximos e eu simplesmente botei tudo pra fora o que eu tava sentindo. Eu cheguei a chorar em vários momentos, assim, de desespero mesmo, de não saber o que fazer, tá ligado? Porque, cara, eu... Eu comecei a ver tanta coisa. Eu comecei a ver tanta atrocidade no meio desse ramo aí entre alguns criadores de conteúdo e tudo mais que, obviamente, eu não vou citar aqui, mas, cara, umas paradas assim que eu fiquei, mano... A palavra que descreve que eu senti, brother, é enojado. Eu fiquei enojado com umas coisas que eu vi, eu fiquei enojado com algumas coisas que não somente foram públicas como também particulares envolvendo algumas outras pessoas que eu fiquei, cara... E aí eu comecei a refletir sobre o que eu estava fazendo. Sobre o meu conteúdo, em específico, né? E eu falei, cara... Como que eu vim parar aqui, tá ligado? Como, caralhos, com a minha proposta inicial que eu fiz quando eu troquei o meu conteúdo, quando eu migrei de conteúdo de gameplay pra vídeos mais informativos, eu cheguei nesse ponto de ter que ver a última treta imbecil do Twitter que a galera não vai lembrar em menos de dois dias pra ter que fazer um vídeo correndo pra postar porque vai ter views, caralho... Quando? Quando que eu me tornei essa pessoa, tá ligado? E é muito importante deixar bem claro que eu não tenho nada contra criadores de conteúdo que fazem isso. Inclusive, alguns deles são extremamente próximos a mim, muito amigos meus e eu os respeito muito porque eu sei que são boas pessoas. Infelizmente, eu não posso falar a mesma coisa sobre todas as pessoas que eu conheci ao longo desses meses, mas eu aprendi muito bem que tem certas coisas que é melhor deixar em off, tá ligado? Eu tô cansado de ficar sendo usado de ração pra galera ficar se alimentando de mim durante uma semana como aconteceu na situação da Junli, tá ligado? E no final das contas foi pra uma parada extremamente imbecil. Peraí, como é que é? Que treta da Junli, você tá se perguntando? Exatamente. É isso que eu tô falando, tá ligado? Tretas de Twitter, idiotas aí que não vão durar mais de dois dias e que simplesmente vão puxar pessoas e a galera nunca mais vai se lembrar daquela situação dentro de uma semana, tá ligado? Eu não quero fazer esse tipo de conteúdo. Quando eu fiz essa troca de conteúdo, eu queria fazer uma parada muito mais informativa e muito menos de fofoca, tá ligado? Tipo, eu pegar um caso X ou um caso Y que especialmente aconteceu na gringa ou alguma coisa cabulosa e falar pra vocês a respeito. Algo parecido com o que o Gustavo Stacks faz, por exemplo, ou o próprio Jean Luca também. Então, quando eu parei pra pensar nos últimos vídeos que eu tava postando aqui no canal, eu vi que eu havia fugido da minha proposta inicial, tá ligado? Novamente, nada contra quem faz esse tipo de conteúdo. Só não era a minha proposta. Eu só entrei de cabeça e nem percebi, tá ligado? E foi exatamente por conta disso que eu decidi fazer alguns testes aqui pra vocês. Então, foi por isso que eu postei aquele meu vídeo lá a respeito do Amazing Digital Circles, que infelizmente foi um vídeo que não foi bem aqui no canal e aquele meu outro vídeo que no caso foi o último vídeo que eu postei falando a respeito aí das polêmicas envolvendo a empresa de Pop Playtime, a Mob Entertainment, né? Que, por outro lado, já foi um vídeo muito mais bem recebido e assistido pela galera. E não foi um vídeo fácil de fazer, aquele não foi um vídeo que eu sentei no PC e simplesmente gravei sem mais nem menos. Aquele vídeo exigiu pesquisa, exigiu uma pessoa pra fazer o roteiro, que no caso foi o Teger na época, exigiu a procura de inserts pra dar contexto ao que foi falado, exigiu um editor que obviamente foi o Falcon. Então, assim, aquele vídeo exigiu muito mais coisa e eu fiquei muito mais satisfeito com o resultado final daquela parada e eu imagino que vocês também tenham ficado. E aquele tipo de vídeo é o tipo de vídeo que eu quero fazer aqui no canal e não, eu não vou voltar a fazer gameplays aqui e existe um ótimo motivo pra isso, galera. Como eu já falei pra vocês aí mais cedo nesse vídeo, eu tenho feito três lives por semana no meu canal Lives do Gabs e é lá que eu faço todas as gameplays Sonic.ez, Friday Night Funk, jogo de ARG, jogo de terror, cheerlist, jogos tradicionais, jogos retro e tudo mais, eu faço tudo isso lá agora, tá ligado? Porque a dinâmica entre eu e o chat da gente ficar trocando ideia e tudo mais e a galera doando coisas engraçadas e a gente ficar rindo junto, a dinâmica de lá é muito mais da hora do que eu simplesmente sentar sozinho na frente no PC e gravar um vídeo de gameplay, tá ligado? Sem contar, obviamente, também que não é algo mais rentável aqui pro meu canal, tá ligado? Por algum motivo tá dando muito certo no meu canal de live e eu fico muito feliz com isso e até mais motivado a fazer mais, tá ligado? Não só isso também como eu tenho o meu canal junto com a Ju onde a gente faz gameplays com Sozones, com Guinness, com Tejer, com toda a galera juntos e a gente posta lá, a gente também joga a coisa só nós dois, no caso eu e a Ju, inclusive atualmente a gente tá postando uma série de Cuphead lá que tá sendo bem bacana e bem engraçada também. E é claro, também tem os meus dois projetos de Crash que também envolvem gameplay mais especificamente de jogos do Crash, que no caso é o Gabs Manticute que eu já citei pra vocês e o Crash Manticute Brasil que eu também já citei pra vocês. Então, brother, não tem desculpa pra galera que vem reclamar de nossa, saudade dos vídeos antigos, saudade do Gabs quando postava gameplays, Sonic.exe, os cacete, a4 e tudo mais, ainda tem. É só você se inscrever e acompanhar, tá ligado? Aqui nesse canal o conteúdo vai ser outro. O que eu quero passar pra vocês é que eu não vou mais ficar focando na última treta de Twitter pra vir trazer um vídeo correndo pra vocês, tá ligado? Eu quero trazer vídeos mais informativos sobre casos que eu acho interessante. Eu separei uma porrada de caso bizarro aqui. Então sim, galera, os próximos vídeos vão envolver as minhas opiniões também. A única diferença é que eu vou focar em trazer casos e situações aí que vão durar mais de dois dias, tá ligado? Não vai ser aquela coisa que, nossa, a última treta da vez eu vou assistir. Beleza, daqui dois dias, qual foi aquela treta mesmo que aconteceu? Pois é, eu não quero mais trazer vídeo assim aqui. Então, basicamente, a minha ideia é aumentar o padrão dos vídeos aqui que vocês verão no canal. E a ideia principal é postar dois vídeos na semana, tá? Eu ainda estou me adequando certinho, estou contratando roteirista, editor e tudo mais. Pra que a gente possa fazer essa parada não somente dar certo, pra que vocês também não fiquem na mão, tá ligado? Eu também não quero simplesmente postar um vídeo a cada duas semanas porque, porra, é foda também, né? E os meus outros projetos continuarão normalmente firme e forte. Isso inclui as lives, o meu canal de Crash, o meu canal com a Ju e tudo mais. E isso inclui um outro projeto que não envolve gameplay, mas que envolve creepypastas, coisas de terror e tudo mais que eu farei junto com o meu amigo Netox que logo menos vocês saberão mais a respeito dele. Mas eu confesso pra vocês, galera, que o apoio de vocês aí ao longo de todas as lives que eu tenho feito, a galera que cola pra assistir tanto no YouTube quanto na Twitch, o renascimento de um projeto que eu tinha um carinho absurdo, que no caso era o Crash Bandicoot Brasil junto com Puma, os vídeos lá no Gabs Bandicoot, os meus vídeos junto com a Ju, cara, isso tudo me deixou tão feliz, tá ligado? Me deixou tão feliz de ver as coisas simplesmente se acertando, entrando nos eixos e tudo mais e eu tô muito bem fazendo isso, tá ligado? Inclusive, galera, eu estou aproveitando o tempo aí que eu entrava no Twitter e ficava scrollando só vendo gente bosta, gente escrota, tá ligado? E muitas vezes entrando em embate com essas pessoas que não merecem o mínimo de espaço pra focar nesses outros projetos, pra fazer mais live, pra fazer mais vídeo, porque a grande realidade, galera, no final das contas é que ninguém liga pra essas tretas, ninguém se importa, tá ligado? A galera vai se lembrar disso durante um, dois dias e pá até menos tempo e já vai procurar as outras tretas pra perder o seu tempo aí engajando com coisa idiota, tá ligado? Então ao invés de simplesmente ficar perdendo tempo com essa gente escrota, ficar discutindo no Twitter com gente que não precisa, ficar dando espaço pra gente babaca, Neonazos Cacete A4, eu vou simplesmente fingir que não existe, vou tocar os meus projetos firme e forte e se alguém passar do ponto, aí já não vai se ver comigo, vai se ver com o meu advogado João Ducense. Bom, enfim, galera, no mais, é isso, tá bom? Eu acabei falando bastante mais do que eu imaginava que ia falar, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido passar tudo que eu precisava passar pra vocês, tá bom? Provavelmente eu devo ter esquecido de uma ou outra coisa, tá? Mas independente disso, eu creio que as partes mais importantes foram passadas pra vocês. Eu vou só pedir pra que vocês aqui inscritas neste canal me deem alguns dias aí pra eu me organizar certinho e tudo mais, com editores, com roteiristas e tudo mais e logo menos vocês terão vídeos aí todas as quartas e sábados, tá bom? São os dias que eu quero postar vídeos aqui pra vocês. E novamente falando, galera, muito obrigado pra vocês aí que me ajudaram aí nessa arrecadação, que fizeram ela ser o que foi, tá? Muito obrigado pra você que doou qualquer valor que seja, R$1, R$10, R$5, R$10, R$100, enfim, qualquer valor você fez a diferença, tá bom? E não para de ajudar, tá bom? Novamente, não é porque ninguém mais está falando disso que a galera não tá precisando de ajuda. Inclusive, galera, eu vou tá deixando aqui embaixo também na descrição o canal da Alexa junto com o Pix dela também. Assim como colocar na tela aí pra vocês, tá bom? Caso vocês queiram ajudá-la com qualquer valor também, pode fazer uma doação direta pra ela ou pra qualquer uma das instituições aí que a gente doou que também estarão aqui embaixo na descrição e aparecendo na tela agora, incluindo as cozinhas solidárias e também o abrigo de animais aí que eu citei mais cedo. E eu espero que eu tenha conseguido fazer a diferença, tá? Eu sei que tem muita gente se aproveitando dessa catástrofe que aconteceu aí pra ficar destilando ódio, pra ficar culpando fulano e ciclando por coisa que ele não tem nada a ver, tá ligado? E é muito triste que isso esteja acontecendo, mas felizmente a gente conta com muita gente da hora aí que tá fazendo movimentos maravilhosos pra juntar o máximo de grana possível pra gente ajudar toda a galera do Rio Grande do Sul também, tá bom? E é engraçado porque alguns anos atrás eu tinha uma mentalidade diferente sobre pessoas que doavam e postavam em redes sociais, em vídeos e tudo mais porque eu achava escroto, tá ligado? Sei lá, eu achava que essas pessoas estavam fazendo puramente por atenção, eu achava que quem doava não precisava ficar mostrando e tudo mais, mas quando você para pra pensar, galera, quando uma pessoa, especialmente algum influenciador, algum criador de conteúdo mostra que ele está doando, divulga as causas pra qual ele está doando, isso pode incentivar uma, duas pessoas que sejam a fazer o mesmo e isso já vai fazer a diferença. Independente dos motivos da pessoa, tá ligado? Se ela quer ajudar no final das contas e pode incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, faça. E uma outra coisa também extremamente importante que pelo menos agora parece que deu uma amenizada, mas estava muito foda, tá ligado? É na galera espalhando um monte de mentira, tá ligado? Fake news aí de que estavam fazendo um monte de coisa aí e isso estava atrapalhando as doações pra galera do Rio Grande do Sul. Cuidado com essa merda. Pesquisa sobre aquele videozinho que você recebe no WhatsApp ou aquele outro videozinho que você recebe no Twitter e tudo mais, pesquisa pra saber se é verídico porque tem muito filho da puta mal intencionado fazendo esse tipo de merda só pra ter engajamento nas redes sociais e atrapalhar a porra toda, tá? Então, ó, se você faz isso, você é um arrombado. Então não caiam nessa porra desse papo merda de fake news e os caralha 4. quem puder doar doa. Qualquer valor que seja, roupa, alimento, água, ração, qualquer coisa, tá ligado? Passa pra frente pra quem tá precisando. Beleza? Com essa mensagem, galera, eu me despeço por aqui, tá bom? Desculpa ter falado mais do que eu havia previsto, tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar tudo que eu precisava passar pra vocês, tá bom? E novamente, galera, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos porque eu garanto pra vocês que eles prometem bastante e eu espero não decepcionar vocês, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de toda a galera e com isso, eu me despeço por aqui. Um beijo pra vocês, fiquem bem, tamo junto, valeu, falou até mais, é nóis e tchau.